Olá, como vai você? Espero que o Senhor esteja abençoando você, sua casa, sua família e que não falte a presença dele aonde você estiver, amém? Eu quero compartilhar com você um pouquinho da palavra do nosso Deus, nesse texto abençoado que está em Hebreus capítulo 11 e hoje eu quero falar com você sobre o verso 3, vou ler todo o verso 3, mas eu quero me deter na primeira parte dele, tá bom? Diz assim o texto, Hebreus 11, tá? Verso 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, mas eu quero me deter na primeira parte que diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, amém? Deixa eu te falar uma coisa, a convicção e a certeza que eu preciso ter na minha vida é de que o que nutre o meu coração é a palavra de Deus, então entenda uma coisa, a palavra de Deus é a principal fonte que eu e você precisamos ter, até para que a nossa fé seja aumentada, a Bíblia diz que a nossa fé pode ser aumentada, de fé em fé, né? E então eu preciso nutrir a palavra de Deus no meu coração e deixar que ela produza em mim essa fé que vai sendo aumentada e eu vou de fato vivendo não mais por aquilo que eu preciso ver, mas por aquilo que eu creio, por essa fé, essa coisa maravilhosa, essa coisa invisível, essa coisa que muda a minha história, muda a minha vida, né? E é pela fé que nós precisamos viver, então entendo uma coisa, a palavra de Deus ela entra no seu coração, ela produz fé, consequentemente você vai para a palavra de novo e essa palavra vai trazendo entendimento para você e discernimento sobre todas as coisas, né? A palavra de Deus vai trazendo as virtudes do Espírito sobre você, a palavra de Deus vai te dando sabedoria, vai te dando graça, vai te dando entendimento de como agir, de como tomar decisões e tudo que nós fazemos de fato é pela fé, amém? A minha oração é que você possa nutrir a palavra de Deus no seu coração, entender a cada minuto essa palavra e produzir a partir dela, amém? Deus te abençoe, que o Senhor possa estar abençoando você, a sua casa, a sua família e que não falte a presença dele sobre você, amém? Um abraço e Deus te abençoe. A vocês te abençoe, amém? Um abraço e Deus te abençoe, amém? Un abraço e Deus te abençoe, amém? Amém? Legenda Adriana Zanotto